Fala galera de Fã Pelo Mundo na área, estou aqui na minha cidade, no meu bairro, Orquídeas Estou aqui nesse lugar aberto, o que eu vim fazer aqui galera? Vim fazer aqui um voo com o drone Comprei um drone para o canal aí, canal de Fã Pelo Mundo, para quem não é inscrito se inscreve, deixa o like E hoje vou estar mostrando para vocês aí esse drone e fazer o nosso primeiro voo aí com ele Então vem que vem, vamos levantar esse drone aí para a gente ver como é que nós vamos se sair Eu já fiz um voozinho teste com ele nesse mesmo lugar, está um pouquinho de vento mas eu acho que vai dar para levantar ele de boa Então está aqui o dronezinho, drone da marca 4DRC, comprei na mão do meu amigo Sandro, lá de Chapecó O Sandro tem um canal no Youtube também galera, chama Gordinhos e Agentes Quem puder, entra lá, se inscreve e confere o material deles que eles tem um vídeo muito bacana Gordinhos e viajantes, beleza? Então vamos levantar esse drone aí para nós dar uma observada aí no bairro Já volto Vou ligar o drone aqui, botãozinho aqui na traseira dele Drone ligado Agora ligar aqui o controle Esperar achar aqui galera, não sei se vai dar para vocês verem Sinal de GPS Até agora não achou nenhum Não achou nenhum satélite Tem que voar com satélite, porque esse drone é muito difícil voar sem satélite Aqui é o aplicativo do Do drone Aqui algumas configurações que pedem para calibrar Eu não vou mostrar o drone em si galera Vou só mostrar para vocês Um pouco desse De como que é Como que vai ser aí o nosso drone Nas viagens Agora eu tenho que conectar aqui Indoor Mode Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá jar Vamos lá os wei Ande Chove al E Já Vamos lá Cove Se inscreva no canal. 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 Eu achei o sinal de GPS, o sinal do Wi-Fi dele, a transmissão para o celular, um pouco lento. Chegava sempre atrasado do movimento que eu fazia, mas eu vou conferir as imagens do cartão de memória e ver como é que ficou agora. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e até a próxima. Valeu!